Eu duvido você seguir os sete minutos Quero ver se tem coragem, hein? Arroba 7mz oficial Amor Só queria um pedido Pra gastar contigo E poder te ver Eu sou Um Sayad então sozinho Vem voar comigo Para sempre Me diz o que você faria Se você reunisse um dia As esferas do dragão O que você desejaria Qual problema resolveria Ou será que só pediria Pra gente ter mais tempo junto? Ou será que só mudaria Defeito do mundo? E eu passei de nuvem voadora Mais de 8 mil problemas lá embaixo Alguma coisa mudou nas pessoas Ou será que o mundo sempre foi errado? E a gente voando de rolê Como a Ladinha, Jasmine, Goku e Titi Ela me perguntou por quê? Cozinha pessoas felizes Todas tão tristes Tem berrosa os montes Grandes e gauchem long E um povo arrogante E um povo arrogante Gostei a de Chegaram tão longe Mas ainda pensam ao bom E quando eu falo povo Eu também falo de mim Não tá tão ruim A gente se encontrou mesmo assim E se eu só tivesse um segundo Na beira do fim do mundo Eu só desejaria ter o nosso último momento junto O tempo Sei que ele passou Sei que tudo já mudou Mas meu amor Isso que eu sinto por você não vai mudar Ainda vou te amar Se o mundo acabar É como uma estrela Mesmo sozinha na escuridão ainda vai brilhar Eu não sou Perfeito, eu sei Mas dou o meu jeito Pra você tocar o céu Você vai comigo voar Relaxa que eu vou te segurar E eu passei de nuvem voadora Mais de oito mil problemas lá embaixo Alguma coisa mudou nas pessoas Ou será que o mundo sempre foi errado? Eu sou Um sayyad então sozinho Vem voar comigo Para sempre Me diz o que você faria Se se reunisse um dia As feras do dragão O que você desejaria Qual problema resolveria? Ou será que só pediria Pra gente ter mais tempo junto Ou será que só mudaria Defeito do mundo? Tchau 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 Obrigado.